A polícia civil também investiga o caso Um homem de 34 anos foi indiciado por matar o filho da ex-companheira, um adolescente de 15 anos Ele ainda tentou matar a mulher e o irmão dela que sobreviveram Veja na reportagem de Iago Rocha Para o delegado responsável pela investigação, este é mais um caso de um homem que não aceita o fim do relacionamento Que durou 10 anos No dia 9 de agosto, dois meses depois do rompimento Ele teria surtado ao ver a ex com outro homem em um bar Ele começa a xingá-la, inclusive com palavras de baixo calão, ofendendo a dignidade dela, a honra dela Ela chama um veículo para o aplicativo e vai embora Ao chegar em casa, a mulher contou para o irmão e para os filhos o que aconteceu Eles foram tirar satisfação Esta câmera de segurança mostra o momento em que eles vão até a casa do investigado Um deles com um pedaço de pau Alguns minutos depois é possível ver uma correria Nesse momento, o adolescente de 15 anos, a ex de 36 e o irmão dela de 34 já foram esfaqueados De acordo com a investigação, o suspeito se armou com uma faca em casa Ao ver a movimentação na rua Quando os filhos e o irmão da mulher chegaram à residência Uma briga teria começado O homem então esfaqueou o adolescente no pescoço A ex no peito O irmão dela foi atingido no braço Após o crime, ele ainda chegou a correr atrás das vítimas E em seguida fugiu Ele só foi encontrado na casa de um amigo Onde se escondeu No bairro Jardim Brasília, em Betim, na Grande BH E foi preso no último dia 11 Ele está com a legação de legítima defesa Mas realmente não cola Porque ele podia ter fugido Ele podia ter chamado a polícia Ele se arma com a faca e fica esperando As vítimas correm, ele corre atrás E agora ele foi indiciado Por um triplo homicídio Sendo um consumado e dois tentados Duas famílias agora destruídas Porque eles têm inclusive filhos em comum Então não é recomendado Eles poderiam ter acionado a polícia militar Preferir um embate que acabou com a tragédia